Olá amigos, esse é um vídeo rápido, mas eu preciso que você preste muita atenção, muita atenção no que está acontecendo. Eu estou colocando esse vídeo aqui como um pedido de oração, um pedido realmente de ajuda, de vossa intercessão. Eu preciso que vocês realmente orem, não somente por mim, mas por todos aqueles que estão envolvidos na obra da pregação do Evangelho através das plataformas midiáticas, através das mídias sociais. Irmãos, vocês não sabem, vocês não têm ideia da luta que nós passamos por trás dos bastidores antes que vocês recebam as postagens, os vídeos, as notícias. Sabe, queridos, a luta é muito grande, muito grande, não dá tempo e mesmo não temos condição, vocês entendem, não é? Não temos condição de entrar em detalhes, porque se entrarmos em detalhes, o que é que acontecerá? Essa notícia, esse vídeo, as outras postagens não chegarão à sua casa, não chegarão até você. Mas a luta é muito grande. Eu quero dizer a vocês que pregar a mensagem, as três mensagens angélicas, tem sido um desafio extraordinário para quem precisa, para quem ama, entrar nos detalhes e falar das verdades. Sabe, queridos, se for para falar de céu, que o céu é azul, que as rosas, tem rosas que são vermelhas e outras amarelas, para fazer dancinha. Essas mídias sociais, elas promovem aos milhões e milhões e milhões. Mas quando nós falamos algumas coisas que são muito importantes para a nossa sobrevivência espiritual, coisas que estão acontecendo, imediatamente vem a situação para nós. E muitas vezes, amados, isso também, esse vídeo é um desabafo, muitas vezes, gastamos tempo investindo em uma nova produção, em um novo conteúdo, simplesmente, para depois que estiver tudo pronto, a edição pronta, as legendas prontas, o cenário, o local da gravação pronto, a própria narração, o recorte das imagens, a postagem, a capa, depois que tudo isso é escolhido, e muitas vezes isso leva horas, horas, para que chegue até você, aí vem toda essa política que nós temos, que vocês entendem, nós temos que obedecê-la. Porque se não obedecemos, então acontece esse tipo de coisa. E quantos, e quantos, e quantos vídeos, meus amados, eu já fui, já passei por essa situação, sabe, amados, a verdade que vocês estão recebendo hoje em dia, é uma verdade, que é um milagre de Deus, agradeça a Deus, o restinho que você recebe, agradeça a Deus, os pingos que você tem recebido, porque o grosso, o grosso mesmo, não chega até você, porque se é falado, vem esses problemas. Sabe, amados, nós precisamos muito, muito de oração. Todos os pastores, todos os pregadores, todos os leigos, todos os que usam as plataformas para pregação da palavra, nós precisamos, nós precisamos muito de vossa intercessão e com clamor e de joelhos, se possível com lágrimas, porque a questão não é um capricho meu ou de João ou de Fernando em querer fazer algo para chegar à mão de vocês, não é essa a questão. a questão é que nós sentimos o peso, o peso de produzir e não chegar. Meus queridos, tantas coisas estão acontecendo, agora mesmo nós estamos vendo aí a questão de uma cidade lá no estado, que pertence ao estado americano e a cidade realmente ficou toda para baixo, não sobrou praticamente nada, mas algumas pessoas, algumas personalidades, elas tiveram as suas casas intactas, que coisa linda, que coisa interessantíssima, um verdadeiro milagre essas personalidades, mas nós não temos condições de falar para vocês essas personalidades, que suas casas, por um milagre interessante, tudo ao redor, sabe, tudo ao redor cinzento, mas a casa deles, eles foram muito abençoados, a casa de alguns continua de pé, mas isso é só uma das coisinhas que nós gostaríamos de falar, de explicar, mas não temos condição, e tem muitas e muitas outras coisas acontecendo no mundo espiritual, no mundo religioso, no mundo e vários outros mundos, que nem a palavra nós podemos falar aqui, vários outros âmbitos que nós gostaríamos e infelizmente não tem dado, não tem dado, o que nós preocupamos bastante é com a formação da opinião das pessoas, isso, eu quero que você agora pare, pare um pouco para pensar sobre isso, a formação que está se fazendo na mente das pessoas, isso é muito sério, meus queridos, isso é muito sério, são vários os problemas que nós temos enfrentado, vários, vários, desde isso aqui que eu tenho falado, como também certos assuntos, certas opiniões, logo, logo as coisas são freadas, freadas mesmo e elas chegam muito, muito, muito pouco na mão de um punhado de pessoas, aonde na verdade já temos postagens nesse canal, aonde já chegaram a quase meio milhão de visualizações, meio milhão de visualizações, mas quando os assuntos são de extrema, extrema importância, o que é que acontece minha gente? Então eu preciso que realmente vocês orem por nós, orem por nós irmãos, não está sendo fácil, não está sendo fácil, a gente tem enfrentado essa situação, Jesus Cristo nos diz em sua palavra que as virgens estarão todas dormindo, mas existe alguém que grita, vem o noivo, aí vem o noivo, acordem, despertem, o que nos parece é que existem algumas pessoas que estão dispostas a molhar o rosto, a passar gelo no rosto, a tomar um banho frio, mas eles não querem dormir, algumas pessoas não querem dormir, algumas pessoas querem ser sentinelas, algumas pessoas querem tocar a trombeta, algumas pessoas querem dar o sonido certo à trombeta, algumas pessoas querem deixar as ovelhinhas, as virgens acordadas, despertas, mas numa situação dessa, como a trombeta soará, numa situação dessa, como os fatos serão levados, numa situação dessa, como estarão espertas, estarão acordadas as virgens, ah, meus queridos, nós precisamos de oração, a palavra de Deus, nós sabemos, nós sabemos que haverá um momento que o Espírito Santo será derramado, porque o Senhor disse que enviarei chuvas sobre vós, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os meus servos e servas derramarei do meu Espírito Santo, e haverá aquele momento que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, haverá um momento que nós não precisaremos de mais nada dessas coisas eletrônicas, porque o poder do Senhor será derramado sobre aqueles que têm clamado, sobre aqueles que buscam estar despertos, acordados, e então, meus queridos, quando essa chuva acontecer, nada, nada, absolutamente nada impedirá que esse Evangelho, que a verdade, a verdade chegue a cada ouvido humano, e então Jesus voltará, porque todos terão tomado a decisão, e nós finalmente, como eu amo dizer, trabalho feito, trabalho terminado, não somos servos inúteis, estamos envolvidos com a proclamação, então, o Senhor pegará na nossa mão, e nos levará para casa, amém? posso contar com sua oração, posso contar com sua intercessão, e por outros, e outros, e outros, e outros, e outros, e outros canais, que tem realmente passado por situações difíceis, outras mídias, que realmente tem nos deixado em situações bem complicadas, que Deus te abençoe, graça e paz para você, e nos vemos no nosso próximo vídeo, um grande abraço, em nome de Jesus.